Olá, inscritos! Hoje estamos aqui para fazer uma gameplay de Minecraft no modo criativo, só que dessa vez eu vou fazer uma batalha de mobs muito, muito, muito bizarros. Eu vou já pesquisar aqui, ó, pegar alguns mutantes. Mutantes. Vou pegar um mutante, isso que ele é Twitter, ele é meu exemplo. Eu vou pegar um... deixa eu ver... quem poderia ser o Grouchy? Não, o Ferrozinho. É, esse aqui, esse cara aí. Eu não vou falar o nome desse bicho, até porque eu tenho preguiça. Pronto, esse é o Taco? Matou o Esquisito, mas ele dá muito dano no Esquisito. Deixa eu ver... É, eu acho que ele tá meio que desclassificado, já que... Se ele não sai desse modo, ele não perde. Pera, deixa eu ver uma coisa. Não, não, isso é normal. Ele é o mob preferido desse modo. Vamos pegar outro mob que não fique... Desse jeito? Tá, eu vou pegar... Esse aqui. Esse aqui é legal, esse aqui é muito massa. Deixa eu botar ele bem longe do outro, pra ele não se atrapalhar. E começou a batalha! Olha lá a batalha, gente! Caraca, o Esquisito Twitter tá perdendo filme! Acho que aquele truque tá perdendo... Que nada! O cara quer faca! Cara, fraco Meu Deus Deixa eu botar aqui Eu não posso sair daqui Mesmo assim, 3 contra 2, cara, esse bicho é muito fraco, 3 contra 2, tá, eu vou pegar um mutante mais fraco, vamos pegar o mutante Snow Golem, ah vai, o Snow Golem ele é fraquinho, o mutante dele não deve ser forte, deixa eu ir bastante longe, pronto, Snow Golem, ah vou até dar uma varita para o Snow Golem, se o gelo não dá dano nele, aparentemente, o gelo contra gelo, só isso que eles conseguiram dar dano nele, eu acho que vou até arrumar um pouco aqui, a proteção deles também, olha lá, ninguém tá morrendo, é, acho que, já que ninguém vai voltar direito, né, vou dar o fora daqui, tá ligado, vou dar o fora, então vou pegar o mutante afogado, é, o mutante afogado, ele, ele é bravo, gente, vamos pegar um dos lutadores mais fortes, vamos pegar, ah, cadê, cadê ele, ué, cadê o bacana, não, cadê ele, tô procurando um cara aqui, que ele é muito poderoso, ué, ué, não, mas será que ele sumiu do jogo, não é possível, ele era o original do mod, mano, bacana, aqui, ó, esse aqui, ó, esse daqui é muito poderoso, gente, eu posso trocar com ele, aqui, ó. Tchau, tchau. Mas ele é muito fraco. Nem, 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 nem. É, empate de novo. Vamos ver aqui. Olha. Vamos ver. Essa batalha ali vai ser boa. Ah, ele tá extraído comigo. Essa abriga tá injusta. E eu acho que não tem ninguém, né? Não. Meu Deus, ele não tem injusto. Ele até, eu vou entrar na batalha, gente. Vamos ver esse cara aí, meu bem, que eu vou entrar na batalha. É, ele é um fraco. Eu vou lutar contra um zumbi mutante. Eu vou pegar equipamentos muito poderosos. Que são, no caso, a armadura completa de netherite. Espada de netherite. E, olha, gente. Eu tenho certeza que eu não irei resistir a essa batalha. E eu queria agradecer aos meus inscritos. A força que vocês têm me dado. E a tudo. Ah, não. Não vou lutar de noite, não. No. Ora. Alguns minutos depois. Vai, até que enfim. Olha, eu vou em um lugar muito afastado. Muito mesmo. Para eu batalhar. E o meu desafiante. Vai ser, na verdade. É, vai ser. O esqueleto. O Iter. Gigante. Eu vou pegar vários tridentes aqui. Para eu atirar nele. Vou pegar muitos tridentes aqui. Pronto. Eu acho que eu já posso mudar meu modo de jogo para o survival e batalhar pela minha vida. Olha, eu sinceramente acho que vou morrer. Minha morte já é certa, gente. Eu só tenho uns minutos. E lá foi. Toma, 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 toma. Por que o escudo não está funcionando? Por que que o escudo não funcionou? Gente, para quem não sabe, eu estava com o escudo. Só que ele estava em vis... Não, 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 eu não te chamei. Eu não te chamei. Socorro. Não. Porcaria. Corre. Tá bom, corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Eu consigo ouvir os passos dele. Ai. Tá bom, deixa eu mudar para o criativo. É claro. Só que, é, eu não posso com um dos zumbi mutantes Eu não posso, não consigo Vamos fazer a seguinte batalha Alguns Iron Golems versus um zumbi mutante Quem será que vai vencer? Óbvio que vocês vão falar que vai ser o zumbi mutante Por quê? Porque eu não sei Por, porque, é, ele, ele, meio que Volta a vida algumas vezes Algumas, não, são algumas Não é muito preocupante, não Eu, eu não sei votar Deixa eu, votar alguns golems Pronto, essa vai ser a última batalha São poucos golems, eles não vão conseguir Pode parecer que ele foi derrotado Mas é muito pelo contrário, meu amigo Ele está firme e forte E preparado para lutar Vão, vão golems, vocês conseguem Ele, um golem Curiosidade do golem Ele dá 14 de dano Então, um zumbi é muito poderoso Vão morrer até agora Mas os zumbis também não são nada Nossa, minha gente Todo mob tem um jeito Pronto, ele morreu Beleza, eu tinha dito que essa é a última batalha E será? Deixe um like, se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Compartilhe o canal E para não perderem os vídeos novos Muito obrigado Tchau, tchau